Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, tô até meio rouco, mano Nossa, pô, a porta não vai fechar, vai ficar assim mesmo É o seguinte, mó correria, sai cedo pra trampar Tive uma notícia aí que não é muito agradável, depois esse papo até comento com vocês Porém não vem o caso agora, certo? Vamos falar de coisas boas Mano, onde nós estamos? Estamos na funilaria, moleque, isso mesmo Perto do sonho de se realizar, quer dizer, o sonho já se realizou de ter Mas não ao ponto que a gente sonha, né, de ter daquele jeito Mano, olha como tá isso Isso aqui, mano, quem acompanhou os vídeos desde quando ela chegou Muito barro, viado, muito barro, meu Deus do céu Então eu vou lavar tudo isso daqui agora, vou tirar aqui esse alto-falantinho Vou ver se acho uma sacola, senão eu vou desencaixar ali, vou tirar ele fora Certo? Eu vou lavar tudo isso aqui, mano Aqui, ali na frente também, já eu mostro pra vocês Lá fora tem coisa pra lavar também, mano E tipo, vou me tacar a marcha pra lavar e depois eu vou voltar a trampar, certo? Pra quem não sabe, eu trabalho de Uber, motorista de aplicativo Então, mano, já deixa seu like no início do vídeo pra poder estar fortalecendo, certo? Primeiro link na descrição, mano, é o sorteio, a nossa ação Nosso projeto aqui com R$3,00, mano, você faz virar R$1.000 E ainda ajuda a trazer recurso pro canal Então corre no primeiro link na descrição, garanta sua participação Pra você levar R$1.000 e ajudar aqui nos projetos do canal, fechou? Aí, rapaziada, dá uma atenção aqui, mano Os caras ontem desmontou, eu tava aqui Na hora que eu tava desmontando Porém, eu não tava com o celular de gravar, mano Tava com o celularzinho que é o trampo de Uber Já a qualidade não é monstra que nem essa Esse aqui é um celularzinho melhor pra gravar Mas se liga, elas montou tudo, tirou a churrasqueira Eu justamente já trouxe produto O pessoal vai perguntar que produto que eu tô usando É roxinho, mano, metazil, ativado É esses produtos aí Tá vendo, ó Eu lavei o motor Só que ali, ó, debaixo da churrasqueira Não lavei A minha vontade era ter já tirado o carpete dela antes Mas eu não tirei, mano, ó, debaixo dos apliques Junto com a cola aqui, ó Misericórdia Olha o que é sujeira A letra das maçanetas, ó Mano Muita sujeira Eu já tirei os alto-falantes Já tirei os falantinhos, ó Originalzinhos os alto-falantes Mas, mano, muita poeira, cara Isso aqui eu não vou nem limpar aqui Limpar em casa Forra que tá meio solta Até é bom que dá pra bater uma água lá dentro Mas olha isso aqui, rapaziada Mano, eu queria ter Olha, é tanto barro Que é onde fica umidade, mano Que é até Apodrecer Depois eu vou pedir pra vocês me dar um pinguim de solta aqui E deixar certinho Porque aqui é onde fica A borracha, né? Mas, mano, ó Se liga Imagina como a gente tá debaixo desse carpete Rapaz Ficou uns três dias lavando Aí que eu tava com preguiça Desmontar o carro no dia Só tirei os bancos Fiz os bancos E o carpete eu fiz só por cima, né? Olha como tá Muito sujo, rapaziada E que nem eu falei, mano É uma poeira Pega umidade E aí dá ponto de ferrugem Acho que até aqui Vou dar uma poeirinha de tinta Porque já que vai pintar os vãos aqui, ó Já dá um trato tudo E deixa tudo zero Certo? Olha aí, ó A lateralzinha tá até lisa, hein? Mas a parada tá acontecendo, mano Os poucos ainda vai desenrolando Rapaziada Vou começar a tacar marcha Mas antes que vocês perguntem, mano Tem uma playlist desse carro Com todos os vídeos Até esse ponto aqui, certo? Já tô com o pincel Já tô com o produto aqui Pra poder tacar a marcha Como eu disse, mano É o roxinho, ó Vamos tirar esse barro dela O bagulho aqui tá louco, viu? É só, mano Que é sujeira Do outro lado lá Eu dei uma limpadinha Mas os caras pararam o caminhão aqui Eu não consigo usar a mangueira Pra tirar O restante da sujeira Vou jogar um produto aqui E vou Dar um trato E, mano, olha isso Cê tá doido Rapaziada do céu, mano É barro demais Cê tá doido Mano, e o foro que já foi lá pra baixo Já Queimou a cota Pra limpar esses vão de porta aqui Pra dar uma melhorada Porque os caras vão pintar a porta Por dentro e por fora Ó o que é água que tá caindo, ó Suja Ó, isso que eu, mano Na hora que eu parei de bater água Não tinha terra aqui, mano Surgiu mais terra Ah, chega Depois os caras terminam Já desenrolei Ó Fui bater Água com a porta fechada Tá caindo mais sujeira Eu não sei de onde Ah, deixa pros caras Já adiantei um lado Que é tipo assim Que nem Muita sujeira Os caras vão perder O maior tempo Limpando E eu já venho e desenrolo Já venho desenrolando Porque Além de adiantar o trampo dos caras O serviço vai ficar mais Pronto mais rápido também Dá uma melhorada lá, ó Melhoradinha aqui no painel frontal Como vai sair a cola Alguma terra em outra Que também Eu acho que os caras Vão passar lixadeira Pra desbastar essa cola Pensei numa cola Que é uma borracha Essa mesmo que eu vou querer Não vou querer dupla face não É a mesma cola Que usa pra colar o vidro Aqui, ó Cê tá doido Aí fica perfeito Nunca mais Mano, ó pra você ver, ó Arrancou a tinta aqui, ó Ó Não é dupla face É uma É que eu limpei já, hein, rapaziada Qualquer sujeira que cai Misericórdia Mas é isso Ó, se pôr que ela vai tomando rumo, hein Limpei a tampa também Que tava cheia de barra Aqui eu bati uma água Então, às vezes, fica fazendo aqui E se tirar os vidros agora Mano, o tempo de chuva, ó Se chove, vai molhar tudo o carro Vai, mano O vidro aqui, né Vai abaixar Vai arrancar essa borracha daqui, ó Já tá vendo? Pintaram com borracha, mano Olha o carro Sempre fica um vestígio, tá ligado? Isso que é foda Sem contar também que fica emenda de tinta, né Você olha aqui Depois tem degrau Então, pra ficar pila, né Vai arrancar todos os vidros Todas as borrachas Retrovisor Se bobear, vai pintar as portas Até fora do carro Pra aí ficar pila, hein Os patelos para-lama Vai tirar, mano E hoje foi só uma melhorada, rapaziada Esse carro aqui Pra ficar no prum mesmo Vai ter que lavar muito ainda Quando eu dei um trato na interna dela Olha aí como tá tudo molhado, ó Pra vocês verem que eu taquei água, viu? Quando eu dei um talento na interna dela Eu não tirei, mano O carpete Olha como que tá aqui, ó Suado Então depois eu vou tirar o carpete Só não vou tirar o painel do lugar Mas, mano Tudo que vocês estão vendo aqui Eu vou arrancar Vai limpar Eu quero ver, mano Isso assim, ó Vai tá aqui dentro também Da mesma forma Porque olha isso aqui Dá até medo, rapaziada, ó Nu Mas é isso, rapaziada Tem muito o que fazer Muito trampo ainda Esse carro vai virar outro, viu? Nossa senhora Já deixa o seu like Pra poder tá fortalecendo Primeiro link na descrição, mano Eu sorteio Nossa projeto Já clica aí Pra tá poder Tá participando Certo? Apenas 3 reais Você leva mil no Pix Garanta milão E também fortalece Os projetos do canal Certo? Deixa aquele salvo Nos comentários Pra dar uma moral pro pai E é isso, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau